E aí, tudo certo? Primeiramente, feliz 2020, porque esse aqui é o primeiro vídeo de 2020, o primeiro de muitos, é claro, que a gente vai continuar publicando vídeos aqui no canal. Normalmente, sempre que chega um novo ano, parece que tem uma dúvida, né? Será que vai continuar? Como é que vai continuar? Fiquem tranquilos que aqui a gente vai continuar com vídeos, com lives, tudo normalmente nesse ano novo aqui. E agora vamos começar então com um novo conteúdo que eu nunca publiquei antes aqui, que é um sistema de save usando Array. Esse sistema funciona com dicionário também, tá? Se você quiser usar dicionário em vez de Array, ele funciona igual. Inclusive, é a mesma forma de você aplicar, só que o dicionário tem umas diferenças do Array, né? A diferença principal é que no Array você coloca um valor de acordo com uma posição numérica. Então, na posição x, 0, y, 1, z, 3, você coloca ali um valor. No caso do dicionário, você coloca um valor em uma chave com um nome, com um título para essa chave e tem o valor dela. Então, a chave chamada moedas tem o valor 100. Você coloca então o nome da informação e depois o valor. Eu vou explicar aqui com o Array, porque ele tem umas particularidades que são interessantes sobre ele. Eu vou falar o motivo disso, quais são as particularidades específicas. E também Array é a coisa que a galera tem muita dúvida e acaba então ficando mais preocupada em como utilizar. Então, como eu não tenho ainda um vídeo aqui no canal especificamente sobre Array, eu vou fazer esse vídeo aqui que vai ajudar você a entender mais o Array, porque você vai conseguir criar um sistema de save usando ele. Para que serve esse sistema de save aqui? Salvar o jogo no Construct, você pode fazer salvando com o save do próprio Construct. Ele tem uma ferramenta que é salvar e carregar, uma ferramenta do System, que é realmente save. Ele salva o seu jogo com um nome que você colocar. O problema desse save é que ele salva tudo. Ele salva tudo, até mesmo coisas que você não quer que salve. Então, se você quer ter um controle sobre o que salvar e o que não salvar, você tem que fazer com informações à parte. Você acumula informações e salva somente elas. Então, por exemplo, eu não vou querer salvar a posição do personagem, mas eu quero salvar o número da fase que ele está. Qual é a fase que ele está agora. Então, eu vou criar um valor invariável, Array ou Dicionário, e salvar esse valor que eu quero que meu jogo salve. E o que eu não quero salvar, eu só não salvo. É para isso que vai servir esse sistema de save que eu vou ensinar aqui, para você salvar apenas as informações que você quer salvar. E o que a gente vai usar para fazer esse sistema? A gente vai usar o Array, como eu já falei, e também a gente vai usar o Local Storage, que é a ferramenta de save do Construct, além, claro, do save do próprio System. Tem aqui o System, uma condição aleatória, e tem a ação do System, save. Tem o save e tem o load. Então, ele salva, como ele diz aqui, o estado completo do jogo. Ele salva tudo. Não é somente o que você quer que salve. Ele salva absolutamente tudo. Então, para você salvar coisas específicas, você tem que salvar os valores específicos que você quer salvar. Então, vamos criar aqui, então, o nosso Array, e também o Local Storage, que é a ferramenta de salvar o jogo. Primeiramente, o Array eu vou colocar um tamanho grande aqui nele. Eu não vejo que tenha que se preocupar muito aqui. Ah, não, vou colocar isso aqui, porque eu não sei se eu vou usar. Então, eu vou colocar menorzinho por enquanto. Porque o Array é muito leve, são só números. Então, é tranquilo você já chegar a colocar um valor um pouco grande, e depois você vai diminuindo, caso você acabe não utilizando. Porque é realmente um saco você fazer um sistema com Array no seu projeto, e bugar o sistema, e você perceber só depois que bugou, porque estava muito pequeno o Array. Então, já coloca ele grande, pode ser até maior do que isso que eu coloquei aqui, e realmente diminua ele depois, caso você não utilize um espaço que você colocou a mais. O Array, nesse caso aqui do nosso sistema de save, ele vai ser como uma prateleira. Então, tem várias coisas na prateleira, vários espaços vazios. Espaço 0, espaço 1, espaço 2, espaço 3. E você vai colocar informações que você quer salvar nesses espaços. No caso do meu jogo Rift Raccoon, eu salvei o número de fases que você passou, eu salvei o número de diamantes que você pegou, eu salvei em qual fase você está no modo fácil, em qual fase você está no modo normal, também o número de fases que você passou, ele salva para o fácil e para o normal. Ele salva para os dois modos. Porque eu não quero que se você passe, por exemplo, até a fase 20 no fácil, você consiga ir para o normal e começar a partir da fase 20. Eu quero que você comece da fase 1 no normal, porque você não pode, tipo assim, estar em uma fase difícil, não conseguir passar, daí você diminui a dificuldade, passa essa fase, e depois vai para a próxima no normal de novo. Eu não quero fazer isso. Então, eu salvo especificamente esses valores. Então, perceba que a minha prateleira no Rift Raccoon está bem cheia. Então, você vai fazer aí o seu, e aos poucos você vai enchendo ela com informações. O problema, então, de você fazer isso com variáveis, que você poderia pensar, ah, vou salvar informações com variáveis. Então, eu vou colocar aqui uma variável, por exemplo, que vai ser as fases passadas, fases no fácil, e aí tem também o fases no normal, aí você cria uma outra variável. Beleza, por enquanto não vai ficar claro o motivo disso ser ruim. Vai ficar claro quando eu usar o Local Storage. Então, vamos primeiro fazer esse sistema aqui, que salva essas duas informações, usando variáveis em vez do Array, para você entender por que a gente vai usar o Array. Tá bom? Então, vamos supor que, quando você aperta a tecla 1, passa uma fase no fácil, e quando você aperta a tecla 2, passa uma fase no normal. É claro que o seu jogo não vai ser assim. É porque a condição aqui para nós não importa. Eu quero mostrar o sistema em funcionamento. Então, eu não vou criar um jogo aqui para mostrar a coisa. Eu vou só realmente mostrar as condições aleatórias e a ação, que é o que importa, vou mostrar direitinho. Vou colocar aqui, então, o Keyboard. Só para criar esse exemplo, e colocar um evento do Keyboard, quando apertar a tecla 1, ele vai passar uma fase no fácil, ou seja, vai aumentar um valor aqui, e quando apertar o 2, ele passa uma fase no normal. Então, aqui, no caso, ele colocaria o System Add to Fases Fácil 1, e aqui, para o Fases Difícil, ou melhor, Fases Normal 1. O ponto aqui, como eu falei, a condição aqui é claro que não seria assim. É claro que seria, por exemplo, quando você pegar a bandeirinha, ou quando você chegar no final da fase, e tiver o modo fácil, você passa o fácil. Se tiver o modo normal, você passa o normal. Aqui, a condição é só para dar exemplo, porque aqui, realmente, o sistema é o foco nas ações. E quando acontece, então, de você passar uma fase, você vai também salvar o jogo, para que ele já entenda que você passou as fases. Você teria, então, que colocar uma ação do Local Storage, Set Item, para mudar o valor de uma chavezinha do Local Storage, Set Item. Seria, então, a chave que corresponde às fases fáceis. Eu colocaria também fases fáceis, só para manter a coesão, o mesmo nome da variável. E o valor, então, seria o fases fáceis. O que aconteceu, então? Primeiro, adicionei um valor para o fases fáceis, passei de fase, subiu uma fase, e aí eu salvo essa chave. E aqui, então, eu vou ter que salvar em uma outra chave. Então, eu teria que ser o item fases normal, que salva o fases normal. Mas agora, vamos supor que eu tenha mais coisas para salvar também. Eu vou colocar duas coisas aqui, que seriam, então, as moedas e também uma outra coisa aqui. Vamos colocar os diamantes. Vamos supor que são dois itens coletáveis do jogo que você pode pegar ao longo das fases e que você vai querer salvar também. Olha só o problema que já temos aqui. Toda vez que você salvar o fases fácil, não é só o fases fácil que você vai ter que salvar. Também tem mais duas coisas. Tem os diamantes e as moedas. Então, a chave moedas vai salvar as moedas e a chave diamantes vai salvar os diamantes. Isso aqui, para a hora de salvar, não é tão chato quanto para a hora de carregar. Porque na hora de carregar, você tem que carregar cada um dos local storage em vários eventos diferentes. Então, ia ser criada uma montanha de eventos quanto mais chaves para salvar você tivesse no seu jogo. E aqui, então, teria que salvar as mesmas coisas aqui. É claro que você poderia, então, criar uma função, nesse caso, que serve todos os itens aqui, para você não ter que se estressar e copiar cada um para cada momento que tiver que salvar. Obviamente, né? Mas o ponto aqui não é o criar função que a gente quer fazer. O ponto aqui é minimizar a quantidade de local storage que tenha que ter para que você possa sempre salvar o jogo com um só. No máximo, dois ou três, caso você tenha muitas informações picadas que são de categorias diferentes e você querer se organizar. Como podemos fazer para que o mesmo local storage, uma ação só dessas, consiga salvar as fases passadas, as moedas, diamantes, e qualquer outra coisa que você queria salvar? É usando o array. Porque eu consigo salvar o array inteiro uma vez só usando o local storage. Vamos ver como é que é? Vamos supor então que o meu array, como eu falei, ele é uma prateleira, certo? Ele tem várias posições. Posição 0, 1, 2, 3. E eu vou colocar então aqui esse add unto fases fácil. Eu vou colocar um valor no array. Coloco uma ação então do array. Eu vou citar na posição x. E como eu falei então, é uma prateleira que tem valores numéricos, né? A diferença dele para o dicionário é que ele não tem um nome para cada valor. Então você tem posições. Eu vou criar aqui na minha cabeça, na minha organização, que a posição 0 vai ser o número de fases fáceis que eu passei. Então no x0 eu vou colocar o fases fácil. E colocar para cá. E aqui então, o fases normal, em vez de ser na variável, eu vou mudar o valor da posição 1. Vai ser o fases fácil. Mas por que que esse aqui, ou melhor, vai ser o fases normal, né? Aí você pode perguntar, ah, mas esse aqui não poderia ser o 1, o fases fácil, e o 2, o fases normal? Poderia. Aqui a ordem não importa. A organização é que você vai fazer. Então eu decidi por conta própria que o 0 vai ser o fases fácil e o 1 vai ser o fases normal. Você que vai escolher qual vai ser o seu, tá bom? E quanto mais informações você tiver nesse array, mais difícil vai ser se organizar justamente por ele não ter nomes nas chaves dele. Serem números. Então você pode criar um comentário apertando o Q que te informa o valor 0 do array é fases fácil. Ou fases fáceis passadas. O valor 1 do array são as fases normais passadas. É complicado, né? São as fases fáceis. Então você se organiza por um comentário, porque aí com o comentário você consegue escrever o que é cada número. E aí eu posso colocar então o valor 2, né? Seguindo a ordem 0, 1. Agora o 2 são as moedas e o 3 são os diamantes. Então eu copio pra cá e esse pra cá. Só que no caso eu não faria isso assim, né? Pra aumentar as minhas moedas. As moedas seriam realmente quando eu coletasse elas. Então quando o jogador, o objeto do jogador encostar em uma moeda, ele vai adicionar 1 pro valor que tá aqui. Então como é que poderia ser esse adicionar 1 pro valor das moedas? Seria na posição 2 ele setar o valor pra array.at. aí eu coloco aqui 2 mais 1. Então ele vai pegar o valor que tá aqui e somar 1. Vamos supor que nesse momento que eu peguei uma moeda, vamos supor que eu peguei uma moeda aqui. Peguei a moeda e tô com 100 moedas. Então o valor aqui nessa posição do array, essa expressão vai me passar o valor 100. Que é o meu valor atual de moedas. E vai somar 1. Então agora eu vou ter 101. Certo? Mas aí eu vou fazer assim porque nem sempre eu vou ter 100, né? Então agora eu vou ter 101. Na próxima eu vou ter 102. E o diamante seria a mesma coisa. Quando eu pegasse um diamante eu ia colocar esse valor assim. Então até vou copiar isso aqui e colocar a mesma coisa pra cá. Só que em vez de 2 vai ser 3. Então sempre que eu pegar um diamante ele vai pegar o valor que tá ali e somar 1. Vou tirar esses aqui vou copiar esses dois aqui pra cá também. Então eu posso colocar aqui também no comentário que o valor 2 é moedas valor 3 diamantes. Tendo esse array a gente não vai usar variáveis. A gente vai esquecer as variáveis. Então quando eu passar uma fase o valor aqui do fazes fácil não vai ser fazes fácil porque eu vou esquecer essa variável. Vai ser também o valor do array array.at a posição 0 mais 1. Eu passei uma fase então vai ser a fase que eu tô agora mais 1 porque eu tô uma fase adiante agora. E aqui então vai ser a mesma coisa só que eu vou trocar o 0 por 1 e o 0 por 1. Beleza? Continuando então com a lógica de que o valor 0 é a fase fácil e o valor 1 e o valor 1 faz as normais. Tá bom? Como é que eu vou salvar agora todas as informações essas três informações em uma em um local storage só? Eu vou escolher então essa chave aqui vai ser a chave posso colocar save game ou posso colocar array a chave array o valor colocado aqui vai ser uma expressão que salve o array completo então eu não vou mais ter que salvar variável por variável vai ser o array completo em uma em uma expressão só que vai ser array .sjson o json ele é uma grande string ele é um grande um grande texto basicamente que representa o array inteiro ele transforma todo o array posição 0 1 2 3 tudo o array em uma string só e assim eu posso então colocar esse valor numa chave do local storage dá um dono então e eu vou apertar um play aqui eu vou com o debug layout pra você conseguir ver como é que esse array salva olha só tá aqui o local storage né eu vou apertar 1 e você vê o que ele salvou aqui no local storage olha só que expressão bizarrona que ele salvou um super texto aqui esse aqui é o array as json essa string só então aqui contém todos os valores do array você vai apertar 1 de novo perceba que mudou um valor aqui 2 3 e pra salvar é só isso mesmo você vai usar o array você vai colocar as informações que você quer que sejam salvas do seu jogo nesse array e depois pra salvar é só colocar uma ação do local storage set item o nome da chave que você quiser o nome que você inventar como se fosse um nome de variável aí coloca array o nome que você quiser né e o valor é array.sjson nome do array .sjson ele vai salvar o array completo em um texto só nesse local storage vamos copiar isso pra cá então e podemos então apagar essas variáveis que não nos são mais úteis para você salvar o jogo é assim agora pra carregar como é que você vai carregar o jogo vamos colocar então um evento aqui de system start of layout no começo do layout ele vai carregar o jogo vai ser assim que eu vou fazer nesse exemplo aqui no caso do meu jogo o jogo inteiro carrega no menu então o menu vai carregar o jogo completo você não vai colocar por exemplo pra carregar o jogo em cada layout de uma fase isso pode deixar as coisas um pouco lentas e até um pouco bugadas então faz o jogo carregar uma vez só assim que ele carregou beleza ele vai salvar informações salvar tudo no array e quando você fechar o jogo e abrir de novo vai começar do menu e carrega tudo de novo então tem que carregar mais uma vez é só salvar as informações novas quando começar o layout a gente vai ter que procurar essa chave aqui a chave array coloca uma ação do local storage vamos checar se um item existe checa se existe o item array agora vamos continuar aqui com o novo evento do local storage assim que o item for encontrado então on item exists e se o item array existe vou colocar esse evento aqui embaixo desse porque começou o layout ele vai checar se o item existe se o item existir vou colocar uma inovação do local storage para pegar esse valor então get item pega o valor que está dentro dessa chave do local storage agora um novo evento do local storage vou colocar um item get assim que o item for pego o item da chave array quando ele for pego olha só perceba que é uma ordem chega se existe existe pega isso aqui é importante porque você pode colocar uma outra um outro evento que é o on item missing então se o item não existe você pode colocar umas informações padrões aqui dentro do array se o item não existir se o item não existir quer dizer que o jogo nunca foi salvo quer dizer que o jogo foi aberto pela primeira vez então você pode fazer algumas outras coisas com isso só que primeiro você sempre tem que checar se existe para depois poder usar o get primeiro tem que checar a existência do item tá bom então quando o item foi pego agora você tem o valor dele nas suas vãos e com esse valor você pode carregar o valor que está dentro dele para o array porque lembra o seguinte o array por conta própria não salva o array por conta própria não vai salvar os seus valores então se fosse só assim ele vai setar valores assim que o jogo estiver rodando mas você fechou o jogo o array vai zerar o jogo assim que abrir de novo vai zerar a única coisa que vai salvar é o local storage então a gente mudou o valor do array e colocou o array completo dentro de uma chave agora começou o jogo a gente vai checar se essa chave existe pegar o que está dentro dela e colocar de volta no array porque o array por si só não salva então coloco uma ação aqui que agora o array vai carregar a informação desse local storage então array vamos colocar aqui o load ele vai carregar da onde que ele vai carregar olha só ele pediu uma string json convenientemente nós salvamos uma string json dentro do local storage e vai ser então local storage .item value a gente vai pegar então o valor que já foi pego na verdade o valor já foi pego aqui e agora a gente carrega para dentro do array então vamos ver se deu certo vamos lá dar um play aqui com debug layout estou aqui com o meu array perceba que o meu array está com o valor 7 7 e 7 o que já mostra que ele salvou porque o local storage tem justamente esses valores e agora eu vou mudar o valor do array 1 1 1 agora está 10 aqui 10 10 10 eu posso apertar 2 que o 2 aumenta a fase normal então aumenta aqui o valor da chave 1 2 4 14 14 o local storage está assim também 10 4 14 e 14 percebeu porque ele está já salvando os valores aqui então vou fechar e vou fazer um teste com vocês aqui vou dar um disable nesse aqui que ele vai começar o layout sem checar a existência do local storage vamos dar um debug layout vamos olhar o array perceba que o array está zerado como eu falei o array não salva por conta própria por isso que a gente usa local storage para pegar o valor do array colocar no local storage e começar o projeto de novo com o valor do local storage e colocar ele no array vamos dar um debug layout aqui para ver o que aconteceu agora que eu reabilitei esse evento ele está de volta agora o array está novamente com 10 4 14 14 porque ele checou a existência do valor viu que tem esse JSON salvo aqui esse string JSON pegou esse valor e carregou de volta para dentro do array o array consegue ler a string JSON e coloca os valores nas posições corretas do array perfeito e é só isso mesmo espero que você tenha entendido essa aula se ficou alguma dúvida comenta aí embaixo se tiver alguma sugestão para uma próxima aula comenta aí embaixo também e vejo você no próximo vídeo no próximo vídeo Obrigado.